Música Uma boa tarde pra você, iniciando aqui na FPTV mais um Conexão Brasil na TV Hoje um pouco mais tarde, né, devido a partida de futebol Gente, o programa hoje vai estar demais Vem a Ana do Se Liga, que foi conferir o lançamento do videoclipe do nosso querido amigo Hugo Piló e também vem o Roger com o Vander Wildner E tem muita música no programa hoje pra você Mas pra abrir, vamos ver um clipezinho legal da nossa querida Anitta Zem Agora na telinha da FPTV Música Música Gente, esse clipe da Anitta tá demais, né, tá cara do Brasil com aquele climazinho meio reggae, né, falando de amor, falando de coisas boas Tenho certeza que os nossos espectadores estão adorando a Anitta com a música Zem Gente, olha só, vamos conferir então, agora aqui no Conexão Brasil, tá chegando a Ana Goulart com o Se Liga E ela foi conferir o lançamento do videoclipe do nosso grande brother, Hugo Piló E também não posso deixar de registrar a participação, a produção do meu grande amigo Walter Barberini do Jornal da Gente, tá bom? Vamos lá então, na telinha da FPTV aqui no Conexão Brasil, tá chegando a Ana Goulart com o Se Liga Se liga, se liga aí, vai lá Ana Vem aí o Se Liga, patrocinado por Minho Rufin Comprometimento e satisfação do cliente em primeiro lugar Minho Rufin, uma empresa especializada em todos os tipos de telhados residenciais e comerciais Há 35 anos no mercado com uma vasta experiência e profissionais altamente qualificados Na Minho Rufin, tem a garantia de um serviço rápido e de extrema qualidade 1.567 da Dandas Street West Telefone 416-516-1345 ou 416-816-2460 Minho Rufin, comprometimento e satisfação em primeiro lugar Olá pessoal, o Se Liga de hoje veio aqui conferir o clipe do Hugo Piló Tá sensacional, nós vamos conferir essa festa com muita gente bonita, muitos artistas E você vai conferir isso aqui comigo agora E vamos aproveitar e já vamos conferir o clipe dele que tá sensacional Assiste aí o clipe e depois vamos ver a festa que tá maravilhosa Música 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 Você não pode calcular o que é voar com os pés no chão Você não pode segurar quando bate uma paixão Você não pode evitar de viver uma ilusão Você não pode se negar a se entregar de coração Eu tenho que me controlar, eu tenho que me descobrir No meu mundo ou em qualquer lugar eu tenho que seguir Eu sinto que você é ela Nas areias de uma ilha bela Sei que vou me entregar a paixão Não tenho como fugir Você não pode calcular o que é voar com os pés no chão Você não pode segurar quando bate uma paixão Você não pode evitar de viver uma ilusão Você não pode se negar a se entregar de coração Eu tenho que me controlar, eu tenho que me descobrir No meu mundo ou em qualquer lugar eu tenho que seguir Eu sinto que você é ela Nas areias de uma ilha bela Sei que vou me entregar a paixão Eu não tenho como fugir Eu tenho que me controlar, eu tenho que me descobrir No meu mundo ou em qualquer lugar eu tenho que seguir Eu vou te seguir Eu sinto que você é ela Nas areias de uma ilha bela Sei que vou me entregar a paixão Eu não tenho como fugir Eu não tenho como fugir Você não pode calcular o que é voar com os pés no chão Você não pode segurar quando bate uma paixão Você não pode evitar de viver uma ilusão Olha, na verdade é exatamente essa, essa atração que existe entre eu e o Walter É a música Foi isso que nos uniu, isso que nos mantém juntos Esse amor pela música, eu, amor pelo teatro E por isso a gente fica em casa no nosso estúdio Horas e horas, fazendo música, ensaiando Essa é a nossa vida Você não pode calcular o que é voar com os pés no chão Você não pode segurar quando bate uma paixão Você não pode evitar de viver uma ilusão Você não pode se negar, se entregar de coração Eu tenho que me controlar Eu tenho que me descobrir O mundo ou em qualquer lugar Eu tenho que seguir Eu sinto que você é ela Nas areias de uma ilha bela Eu sinto fome e entregar a paixão Tendo como um juiz Eu tenho que seguir Você não pode calcular o que é voar com os pés no chão Você não pode segurar quando bate uma paixão Você não pode evitar de viver uma missão Você não pode se negar a se entregar de coração Eu tenho que me controlar, eu tenho que me descobrir No meu lugar ou em qualquer lugar, eu tenho que seguir Eu sinto que você é ela, nas areias de uma ria bela Sei que vou me entregar a paixão, tenho como dirigir É isso aí gente, esse foi o clipe e a festa de inauguração do clipe do Gupiló Próxima semana tem mais, é isso aí, valeu! Esse foi o Se Liga, patrocinado por Minho Ruffin Comprometimento e satisfação do cliente em primeiro lugar Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Sensacional! Vitor e Léo na linha do tempo E olha gente, essa música chega a me dar arrepios Emociona, emociona os nossos telespectadores E emociona também os nossos ouvintes do Conexão Brasil e do Paradão Brasil na CRV FM Porque essa música está no nosso playlist e é sensacional Vitor e Léo na linha do tempo, toca no coração de todos nós, tá bom? Gente, a gente vai num pequeno break e volta com o nosso querido Roger Santos Direto do Brasil com uma super matéria com o Vander Wildner Aqui na telinha da FPTV, não sai daí não! Dois locais que reúnem descontração e bom convívio em ambientes espetaculares Glamour Bar & Lounge e Glamour Sports Bar São a melhor proposta para apreciar além do serviço de bar com restauração ligeira Os melhores jogos de futebol em ecrã gigante E uma programação de várias tendências musicais com DJ e karaoke Glamour Bar & Lounge, 325 da Weston Road, entre aquilo e o Rogers E Glamour Sports Bar, no 1474, da St. Clair, junto à Caledónia, em Toronto Fica convidado a nos visitar Olá, eu sou o DJ Roger e eu estou aqui com o Vander Wildner Aqui no Solar Coruja e a gente vai estar conversando um pouquinho aqui com o Vander hoje E aí Vander, tudo bem? Tudo bom, prazer em receber vocês aqui em Porto Alegre Bom, eu comecei na música em final de 1980 Como vocalista dos Replicantes Uma banda de punk rock aqui de Porto Alegre Eu fiquei seis anos nos Replicantes Saí, depois iniciei minha carreira solo Depois até voltei uma época para os Replicantes Que esse ano completa 30 anos Mas aí eu comecei a desenvolver minha carreira solo E já estou com sete discos lançados na carreira solo E é um trabalho que vai de... Pega o folk, o rock e um pouco do punk Eu vivo sozinho e apaixonado Não tenho ninguém Aqui do meu lado Meu cachorro, vemos, foi roubado Fiquei um pouco preocupado Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Meu caminho Estou lançando um disco chamado Mokoshinchi Folkson Que é, assim como o último, é um disco mais folk Tem uma parada mais acústica, mais de violão E instrumentos acústicos, assim Meu trabalho não segue uma linha de um tipo de som É muito variado, assim, eu já... Porque eu ouço muita música, ouvi muito tipo de música Então, esses dois últimos discos que tem essa característica mais folk E é um disco que saiu em vinil É um disco independente, lançado pelo meu próprio selo E estou viajando com ele Fazendo uma pequena turnê de lançamento Eu vou, na verdade, em cima das ideias que vão surgindo Hoje eu falo Hoje eu falo muito mais de aventuras, de viagens E no começo dos anos 80, quando eu comecei Os replicantes eram uma coisa separada Porque é uma banda, né? Era uma criação coletiva Mas quando eu comecei minha carreira solo Em 1995, eu falava mais... Era mais romântico Isso foi o que mudou mais, assim Quanto às letras das músicas Hoje eu falo mais de viagens, de aventuras Que é o que eu acho mais interessante É bem mais isso mesmo É mais para o futuro Do que antes era mais vendo o passado Agora é mais do presente para o futuro Os planos, os sonhos E muitas viagens, assim A ideia é muito de viajar Estou rodando o mundo Com amor Em meu coração Cruzando por as estradas Em meu carro Mavericom E nesses planos de viagem Tu já tem Tu já tem A ideia, assim De visitar a América do Norte Lá para Toronto Ou de, de repente Até de visitar Portugal Lá em Lisboa Em algum lugar assim Tem Portugal eu já era para ter ido Em 2010 Já tinha até Meio que marcado Algumas coisas lá Mas aí eu acabei Indo direto para Berlim Eu mudei, assim Os planos Um pouco antes da viagem Eu mudei de plano Quando eu estava comprando a passagem Eu mudei de plano E fui direto Eu resolvi que eu ia Direto para Berlim Para fazer uma Para conhecer mais Berlim Para ficar mais tempo em Berlim Tinha uma ideia de morar em Berlim Acabei ficando dois meses lá E tive a ideia de um disco E acabei voltando Comecei a fazer o disco lá Que era o Caminando e Cantando Mas resolvi gravar ele em Porto Alegre Porque ele era muito É um disco muito Muito folk Muito com as minhas Influências dos anos 70 Que são Que é aqui em Porto Alegre A música que eu ouvi em Porto Alegre Mas agora Para o ano que vem Eu pretendo dar uma chegada em Portugal Tenho Estamos armando Eu e alguns amigos Fazer uma Uma viagem No verão No verão europeu E a ideia é começar em Portugal Espanha França Suíça Alemanha Esse teu último álbum Agora que tu gravou Ele foi produzido pelo Flu Como é que é trabalhar com o Flu? Ah, é ótimo O Flu é um grande amigo E A princípio a ideia do disco Era fazer um disco solo Eu ia fazer sozinho No princípio Aí depois Eu gravei Ele ia fazendo um estúdio E aí ele tinha voltado Para Porto Alegre Ele tinha Ele tem um equipamento E aí ele montou na casa dele E aí ele falou Por que não grava lá em casa? E é uma casa bacana Tem uma acústica super boa E aí eu disse Ah, então tá Então vamos fazer lá Aí depois que eu gravei As músicas sozinho Começou a surgir Ele começou a dar ideias De Ah, essa música Que podia ter O Jimmy podia tocar Essa outra O Arthur Eu digo ok Então vamos Apaguei a ideia De que ia ser um disco solo E comecei a chamar amigos Para gravar coisas Em cada música Assim E no fim Virou um disco Com várias participações Assim E o Flu é ótimo Trabalhar Porque A gente é amigo Há muitos anos E a gente tem Uma forma A gente tá conectado No mesmo tempo Foi muito bom Assim Muito legal Trabalhar com ele Se o pessoal quiser conhecer Meu trabalho Meu site Vandervilner.com.br No Youtube Tem os vídeos todos Vídeos de shows E clipes A forma mais interessante De conhecer música E arte Todas as artes É através do Youtube E por ter Essa coisa De linkar Outras Outras coisas Semelhantes Então isso vai ampliando E tu vai conhecendo Artistas Daquele Daquele estilo Naquele viés Ali E aí Vai ampliando O teu conhecimento Qualquer tipo De arte Que tu faça Vai ter Pessoas Que vão achar Interessante Isso é o mais bacana De tudo Claro que Não dá pra ficar Só no computador Tem que depois O legal Continua sendo Ir nos shows Sair na rua Sair na rua Viajar Ir nos lugares E ter o contato Com as pessoas Continua sendo Mais interessante Mas a pesquisa No Youtube É muito Fundamental Hoje Eu gostaria De agradecer Aqui ao Vander Vildner Por ter recebido A gente E Vander Muito obrigado Obrigado Bom trabalho Pra vocês Espero Poder encontrar Vocês em Portugal Ou em Toronto No futuro próximo Com certeza Então eu sou o DJ Roger Essa foi a entrevista Com o Vander Vildner Gente O que é bom Dura pouco Terminou mais um Conexão Brasil Aqui na FPTV Mas no próximo sábado A gente está aqui Encontro marcado com você Não esquece não Olha só Quero lembrar que hoje A noite O Brasil segue Aqui na CRV FM Com o programa Conexão Brasil Vamos estar recebendo Hugo Piló Com seu português Com açúcar E o Walter Barberini Tem muita música E muita diversão Amanhã Oito da noite Tem Paradão Brasil As músicas brasileiras Mais tocadas E mais pedidas É isso aí Pra você que não pode Sintonizar os 88.9 Porque não está em Toronto Pode nos escutar Através Da nossa web page Tá bom Quero lembrar Que segue a promoção Pra você assinar a FPTV Por 7 dólares Avise para os seus amigos Beijo no coração E aquele abraço E a gente se encontra No próximo sábado Aqui na TV Hoje à noite Oito horas na rádio E amanhã Às oito horas Na rádio também Falou Tudo de bom E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã